Quem dera o céu pudesse ajudar Noites eu passei em claro Os olhos que me apetecem Os sonhos que se antecedem Pra você chegar na estrada Caminho o lugar onde eu seja teu Vou te mostrar tudo ao redor Vidrar as paredes e só Não vou nem ligar, apaguei as luzes Parei onde você parou Pra me esperar Até quando você notou Que não ia dar em nada Parei onde você parou Pra me esperar Até quando você notou Que não ia dar em nada Quem quiser hoje o céu que venha buscar Noites eu passei em claro Dos dias eu já me esqueço Dos lábios não quero peso Pra me derrubar E a minha pessoa ficar Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Parei onde você parou Pra me esperar Pra me esperar Até quando você notou Que não ia dar em nada Pra me esperar Pra me esperar